E quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Tem que ver você assim, sempre tão linda E de você morrar na certeza de que o amor Vai me achar o nada E eu me sinto sozinho Tira o pé, um, dois, tira o pé do chão Oh, Ana Jorah Muito obrigado, Cororinha, filho Viva São João, velho Viva São João, muito obrigado pela presença De cada um de vocês Ei, João Neto, bora terminar diferente hoje?